Estamos na nossa caminhada quaresmal, esse tempo de conversão, esse tempo de reconciliação, esse tempo de voltarmos o nosso coração para Deus, esse tempo de sermos misericordiosos como Deus é misericordioso para com cada um de nós. E hoje nós ouvimos na primeira leitura, onde o profeta Daniel reconhece a sua falta, reconhece a falta do seu povo, reconhece a rebeldia que seu povo estava vivendo, até mesmo a sua rebeldia, e reconhece e se coloca diante do Senhor e pede perdão ao Senhor. Quando o Senhor nos fala, não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenado, perdoai e sereis perdoado. Quantos batizados, quantos católicos, que até mesmo participam da Eucaristia, e que ainda estão aguardando mágoa no coração, rancor no coração, que muitas vezes não perdoam o seu irmão, e vai deixando que esta falta de perdão, vai endurecendo o nosso coração, para com os nossos irmãos e irmãs, quantos católicos, que muitas vezes acabam eliminando o nosso irmão da nossa caminhada, quanto que se diz até que perdoa, mas perdoa, desde que o irmão fica lá no Japão, e eu fico no Brasil. Nós como cristãos, nós como católicos, devemos sempre, não guardar nem raiva, nem mágoa, mas nós também devemos perdoar sempre, uns aos outros, como o Senhor nos perdoa. Aquilo que nós rezamos na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, como o Senhor nos perdoa. É um dos quesitos para que nós sejamos perdoados, é que nós também perdoamos o nosso irmão. Será que nós temos perdoado o nosso irmão, como Deus nos perdoa? Será que nós temos guardado mágoa, ressentimento no coração? Esse tempo quaresmal é um tempo propício, para que nós possamos fazer uma revisão de vida, para que nós possamos fazer uma revisão, de como que nós está a nossa caminhada com o Senhor. Deus é misericordioso para com cada um de nós. Deus não olha o nosso pecado, Deus não condena a ninguém de nós, pelo nosso pecado. Será que nós temos guardado mágoa? Será que nós temos guardado ódio no coração? Será que nós temos guardado pecado no nosso coração? Esse tempo é um tempo de faxina, tempo que nós não podemos simplesmente varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas é um tempo que nós devemos rasgar o nosso coração para o Senhor. Como nós ouvimos na quarta-feira de cinza, rasgar todo o nosso coração, tirar do nosso coração tudo o que impede a nossa caminhada para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Amém. Amém.